Luiz, boa noite professor e aos amigos investidores super educado Luiz, boa noite, na sua opinião o que falta para o varejo se recuperar? Falta bastante coisa, depende do que você considera recuperar, se você olhar faturamento de operações varejo ou proxy de varejo, eu vou chamar de proxy de varejo porque se você pega o comportamento de food service estilo Burger King, estilo IMC, IMC talvez não, tanto porque tem uma diversificação ali para, agora me fugiu o nome daquele restaurante que eles tem em shopping, que é bem gostosinho, está na ponta da língua, fugiu, daqui a pouco volto, se você pegar esse tipo de operação, aquilo ali acaba sendo uma proxy de varejo, se você olhar operações como Guararapes, até shopping, shopping é outra que acaba não sendo varejo, mas eles tem varejo como cliente, então quando serve o faturamento deles, aquilo ali acaba sendo uma proxy do que está acontecendo lá dentro, então assim, é outra operação ali que dá um indicativo e quando a gente pega para ver, a gente vê o faturamento batendo 2019, o que você chama de recuperar? Porque faturamento batendo 2019 a gente já tem, algumas operações, como é o caso da Guararapes, tem aí uma questão que está pegando não para a recuperação do varejo, mas para a recuperação das margens da operação, que é a questão de inflacionamento de matéria-prima, que está difícil de repassar no preço, dado que é roupa, vestimento, não é uma coisa que é a prioridade, certo? O Burger King já tem conseguido fazer de uma forma bem mais positiva como a gente viu pelo custo de mercadoria vendida, por quê? Porque é algo mais necessário a alimentação do que a questão ali da vestimenta, eu vejo dessa forma, então assim, com certeza o inflacionamento é o que pressiona o repasse de preço, então vai acabar pressionando o retorno de níveis de lucratividade, especialmente margem bruta ali, tirando o custo da mercadoria vendida, vai pressionar aquilo ali por algum tempo, isso a gente vê em outros setores também causado pelo inflacionamento, mas dado que estamos falando de varejo, é um ponto. Outro ponto é o quê? A instabilidade que a gente tem de conseguir prever médio e longo prazo para onde estamos indo, certo? Um pedaço considerável da recuperação do desemprego que cresceu durante a pandemia voltou no formato de emprego informal, isso, emprego informal, em geral desestimula um gasto mais consistente, por quê? Porque eu não tenho certeza de como é que vai ser minha renda no mês que vem, eu não tenho certeza de se eu vou conseguir manter esse emprego no mês que vem, seja ele emprego como autônomo, seja ele emprego sem carteira assinada, a estabilidade empregatícia é muito menor do que quando eu tenho uma carteira assinada e tem um custo para me demitir, multa e o caramba, certo? Então esse é outro ponto para se levar em consideração. Aí eu não acho que, novamente, não acho que a palavra é recuperar, e eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de levantar aqui, mas o ponto é evoluir, continuar evoluindo, certo? Porque recuperar, o faturamento recuperou, a questão é um pouco diferente de recuperar os valores de faturamento, certo? Então você tem esse fator da empregabilidade, você tem o fator da inflação pressionando e você tem o fator de algumas operações terem aproveitado esse momento de pandemia para fazerem grandes revoluções dentro da operação. A gente viu o Burger King fazer isso, através de agora, inclusive, uma loja 100% digital, mas não obstante, Ghost Kitchen, onde eu tenho uma cozinha só para entrega, as pessoas não entram nela, todo o drive-thru com mais força, entrega com muito mais força, a parte dos totens, muito investimento naquilo, certo? Então assim, são operações que passaram por uma transformação, então estão se adaptando aos novos moldes. A mesma coisa acontece com Guaranapes, a transformação digital foi pontuada de forma separada, inclusive, durante essa operação, durante essa análise desse trimestre, para mostrar para vocês justamente aquela questão. No quase do Iguatemi, a mesma coisa, a gente vê o IGTA 365 e o iRetail, se não me engano, mas especialmente o Iguatemi 365, a operação online deles ainda custando, sugando EBITDA, ainda não maturada, então é outra transformação que, com certeza, mede o longo prazo muito positivo, mesmo que seja no ganho não direto, certo? O ganho indireto de criar relacionamento com outras marcas de luxo já é maravilhoso. Se aquilo dali começar a gerar um EBITDA positivo, melhora ainda, certo? Então assim, são operações que hoje estão pagando no resultado e pode ver, são três que estão no portfólio e são três que estão fazendo a mesma coisa. Você tem uma quantidade considerável de operações que aproveitaram esse momento para transformar um pedaço do negócio e ficar mais preparado no futuro, certo? A gente viu toda uma alteração na forma de operar e na forma de usar loja pela via, certo? A via antiga de varejo, que me chama no zap, por aí vai, todas as coisas que exigem adaptação, o fato de eles terem revisto toda a forma de lidar com judicialização trabalhista. Outro ponto que agora custa, agora dói e que deve alterar consideravelmente o panorama da empresa para o futuro, então assim, se eu falo recuperar de faturamento, a gente já tem uma recuperação considerável de faturamento, certo? A via, inclusive, não só tem uma recuperação, quando durante a pandemia ela já estava conseguindo quase cobrir no comecinho, já estava quase cobrindo com o online o que eles tinham perdido no presencial, certo? Então assim, recuperação de venda a gente já tem. A grande questão é o quê? Quando é que aquilo ali vai refletir de forma limpa no resultado? E eu acho que vai depender não só de uma melhora, continuidade, estabilidade da economia, mas acho que assim, passando a eleição, a gente consegue ter um pouquinho mais de horizonte e aí as pessoas conseguem ter um pouquinho mais de tranquilidade com como é que vai ser a economia, como é que não vai ser, ou ter algum nível de previsibilidade de qual é a capacidade que eles vão ter de se sustentar e aí conseguem com maior tranquilidade gastar mais ou gastar menos. Acho que, dependendo de cada operação dessas, cada operação tem que ser avaliada de forma diferente, de modo a ver quanto tempo vai durar esse processo evolucionário que elas estão passando, seja igual a TM365, teve igual a TM365 e teve o Torre Galeria também sendo construído no mesmo período. O caso da transformação digital da Guararapes, o caso do crescimento mais forte das lojas do Popais no Burger King, a parte digital que está crescendo, evoluindo e que tem muito mais a ganhar ali. Então, acho que tem fatores macroeconômicos e aí a gente tem que acompanhar a economia paulatinamente. Tem fatores das operações. Eu já vejo como recuperada e, se você parar para ver, você vai ver que o preço do ativo que está agora versus o preço que o ativo estava no auge da pandemia está descasado com como a operação está agora e como a operação estava no auge da pandemia. Então, eu vejo que, independente da recuperação que a gente tem para ter para frente, ainda estamos com um delay, com uma diferença entre preço, grande auge da pandemia e agora, e operação, grande auge da pandemia agora. A operação da pandemia, a operação do Burger King na pandemia afundou. A operação da Guararapes na pandemia afundou. O preço está abaixo do que estava naqueles momentos. Então, zero de sentido. Então, acho que é esse o grande lance. O grande lance é mais do que a recuperação do barulho, a gente tem um desconto violento nos ativos. E aí oms da tristeza é necessário donner né?